Olá pessoal do canal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundi, gente, olha, hoje dia 30 de outubro de 2022, a gente terminou as eleições, né, e enfim, brasileiros foram às urnas e já escolheram o presidente da república para 2023 até 2026. Antes de mais nada, vamos aqui aos comentários rapidinho aqui, gente, pra gente ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores, pra gente entrar na matéria. Terezinha Pereira comentou aqui, Terezinha, ela escreveu aqui, meu amigo, eu nunca tinha visto uma campanha onde os ministros têm lado. Pois é, minha irmã, complicado isso daí, né? Ela comentou aqui, vou marcar aqui o comentário dela, pronto. Gente, urgente, Lula é eleito presidente do Brasil, né? Pra quem acompanhou aí as eleições, né, por volta aí de quase oito horas, né, Lula foi declarado presidente da república, né? Teve uma margem muito pequena, né, entre o candidato Bolsonaro, né, um tão atual presidente que buscava a reeleição, Então, tá certo, os números não refletem as ruas, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito, porque infelizmente aquilo que já tava se consolidando nos últimos dois meses, com certeza vai se consolidar com mais firmeza ainda agora, né, que Lula foi eleito presidente da república. Eu falo isso no quesito liberdade de expressão, né? Daqui pra frente, nós vamos viver um período muito difícil, mas vamos entrar nesse mérito, não. Vamos à matéria, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha e deixa o seu like. Na descrição do vídeo, chave Pix e conta bancária, nome da galera que colabora com a gente, e eu peço a você do plano, continue colaborando com o canal Brasil Notícias, pra gente continuar firme e forte por aqui. Nossas lives, todos os sábados, às 21h, e sábado a gente vai bater aquele papo legal, falar sobre o que aconteceu hoje, como é que foi, enfim, né, os estados, o pessoal vai falar com os governadores que foram reeleitos nos seus estados, enfim, vamos lá. Bom, gente, vamos à matéria. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito novamente presidente do Brasil. O líder petista venceu o segundo turno da disputa, realizado neste domingo 30, ao derrotar o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro PL. Bom, vamos lá, continuando aqui. Com 98,81% das urnas apuradas até 19h58, Lula teve 50, presta atenção. Lula teve 50,83% dos votos, Bolsonaro 49,17%. Essa foi a diferença aí de quase um percentual, né? Quando assumir em janeiro, Lula, 77, será o mais velho ocupante do cargo na história. Será a sua terceira passagem pelo governo, que liderou em dois mandatos, 2003 a 2010. Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa. Bom, tá aí, gente, a matéria. Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente da República, né? São números que são... Bom, não vamos entrar no mérito. Vamos aguardar daqui pra frente o que vem por aí, o que vai acontecer, como é que as coisas... O desenrolar, né? Só pra nível de informação, na minha cidade já tiveram alguns atos de baderna. Isso nos primeiros momentos em que Lula foi declarado eleito presidente da República. E isso me preocupa muito, o que vem por aí. Mas, eleições justas, a gente tem que respeitar, né? Assim, gente, não tem escolha. Dizem que é justas, temos que respeitar. Bom, tá aí a matéria. Vamos para os comentários aqui rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Deixa eu ver aqui as matérias. Jonas Honório, meu amigo, isso é Juspernice. Hashtag SP10BR22, ele escreveu aqui no vídeo. Faixas contra a eleição de Bolsonaro e Tarcísio, né? Que marcado o coração, mas um comentário rapidinho aqui, gente. Caroline Rodrigues, minha amiga Caroline. Só que metade, 20 bilhões, duelo musk. Já estava bom a beça. Ô, menina, pensa no dia que você cairia bem na conta, viu? Marcar aqui o coração rapidinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre São Paulo, gente. Deixa eu ver aqui mais um comentário rapidinho. Deixa eu atualizar só mais uma vez aqui. Vai pegar mais algum comentário mais recente de hoje? Deixa eu ver aqui rapidão. Jane Maria Fernandes da Costa. Ela escreveu... Já estava tudo escritinho. Quem ganhar, quem perder, ninguém vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É a frase da Dilma. O Brasil já está vendido para... E aí ela colocou aqui M.O.M., né? Verdade, querida. Bom, marcada aqui. Gente, daqui a pouco a gente volta. Com o resultado de São Paulo. Fui. Fui. Fui.